As profecias da Sagrada Escritura estão todas se cumprindo. Deus nada faz sem antes revelar seu segredo aos profetas. Deus, pela sua tão grande bondade e infinita misericórdia, enviou-nos um profeta, Pedro II, Bento da Conceição. Tudo está a caminho de se cumprir, 11 de julho do ano 2000. Doravante tudo vai se cumprindo, todos os requisitos sagrados, e se põe em direção rumo ao final dos tempos, onde ficou escrito como fim do mundo. Mateus 24, 3 Olhai, filhos de Deus, a voz que clama neste tempo é uma só, assim como João disse, Depois de mim virá um que tem todo o poder na terra como no céu. Este porta-voz, dentro de si, vem fazendo o que João iniciou. Este varão foi escolhido para anunciar a volta do Messias. Sua credencial dá todo o direito deste vir ser o segundo precursor. Nome este que o próprio Criador quis, quando recebeu o batismo há 28 anos atrás, neste foi derramado pelo Espírito Santo, que deveria ser o último desta linhagem que vem desde os antigos profetas. Em ti, ó varão, Deus mostra toda a sua misericórdia. O que escreves são como pélulas das mais puras e perfeitas. Estas escritas têm por obrigação de serem divulgadas no mundo inteiro, pois podem passar de mão em mão. Todo aquele que as pega e as guarda, lendo com todo o respeito, Deus se coloca presente em sua vida, porque sua hora está chegando, e que pela sua misericórdia quer que muitos sejam salvos através destas escritas. A voz que clama é de um pai piedoso e de uma mãe piedosa. Ambos vêm pedindo que convertam-se o mais rápido possível. Quem tem muitos cargos, que fique só com um e reze mais. Quem tem autoridade aqui na terra de pôr as leis com mais rigor, que se arrependa pelo que vem fazendo, porque um só será o juiz. E quem batiza e confessa os cristãos, que se faça o menor, e não os impeça que se ajoelhem diante de Jesus sacramentado. Pois todos que vierem fazer isto, sem se arrepender, estão a risco de perderem suas almas, porque este ato é uma das maiores ofensas dadas pelo Satanás para ver Jesus sofrer. Todas as mães que impedem de nascer seus filhos através de preservativos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, retirem de seu corpo esta erva daninha, porque foi o diabo quem a semeou. Jovem que usa coisas de mulher, largue tudo enquanto é tempo, ou mesmo as moças. Se continuas fumando, bebendo e se vestindo de homem, na frente do trono de Deus nunca chegarás. Amem, amem mesmo uns aos outros. Que perdoes os que vêm te ofendendo. Que faças o possível de adorar a Jesus sacramentado, para que não venha te pegar desprevenido. Que não tires mais tua roupa, a não ser para tomares teu banho. Que peças perdão todas as vezes que forem possíveis durante o dia. Que cuides daqui para frente só de tua alma. Que leves uma vida verdadeiramente cristã autêntica. Tudo isto tem que ser já, e não se pode esperar para ver o que vai acontecer. Todos os mistérios escritos pelos seus profetas e seus apóstolos, a caminho está de tudo se cumprir. Por isso, ó varão, que tua voz e tuas escritas fazem por terminar o que João iniciou. Sejam todos coerentes. Confiram as escrituras e ponham estas do lado, e vejam como uma é complemento da outra. Do mesmo modo que Jesus falou aos seus discípulos, agora diz a este que vem escrevendo. Somos todos nós, numa só voz, os que Deus escolheu, santos e santas. Amém. Eu fui o primeiro sacrário nesta terra. 7 de janeiro de 1996. Minha beleza e meu perfume não estão só neste sentido, e sim na minha alma. Ela floresce a cada momento. Sou como um raio de luz, pela grandeza que meu Deus, vosso Pai e meu também, fez-me para ser mãe do vosso filho. Este mistério entre os dois cabe dentro do meu coração, porque fui o primeiro sacrário nesta terra. Ele veio a este mundo através do Espírito Santo que se encarnou em mim. habitou entre o seu povo que estava sem pastor. Foi uma época dura por causa da perseguição que os soldados romanos andavam fazendo. Foi aí que fui escolhida entre todas as mulheres para ser sua mãe e mãe de todos, porque a primeira falhou, que foi a Eva. Ela deu ouvido a Satanás. Eu, Maria, porém, já nasci pura, imaculada, sem a mancha do pecado original, para que ele entrasse em mim, sem que nenhum homem tivesse me tocado. José foi meu esposo, homem justo e fiel, que também foi tocado por Deus, para que não usasse o meu corpo em respeito à sua santidade. Bento, meu filhinho, Como os homens estão me julgando mal. Eles não sabem o que estão fazendo. Ai dessas pessoas que debocham de mim. É como se estivessem batendo no meu santo filho e ferindo o seu santo espírito, porque a luz dele está sempre comigo. Nós dois não nos separamos. Somos como uma vela que se acende. A chama precisa da vela, Mas da vela é que sai a matéria para a luz ficar acesa. Assim é o meu carinho e o meu amor de mãe. O meu filho não se separa de mim, nem por um segundo, pelo zelo que tem comigo. Agora, vem esses falsos pastores julgando-me como se eu fosse uma mulher qualquer. A boca dessa gente que fala mal de mim não terá água para molhar sua língua. Pelo resto de suas vidas vão sofrer a maior secura. Os frutos que eles põem no mundo juntos caminharão com seus pais. Porque um filho ou uma filha não ama só o seu pai. Ama sua mãe também. Como é que eu, Maria, sou rejeitada? Foi Jesus mesmo quem disse aos seus discípulos eis a tua mãe. Agora, o diabo fez com que a maioria não acreditasse em mim. A primeira Eva, ele enganou. Mas eu, Maria, não dei ouvidos aos seus atos diabólicos. Conservei-me pura enquanto estive na terra. Por isso sou a rainha do céu e da terra. Aí está a minha beleza. Sou como uma flor que desabrocha, uma cascata de pura água cristalina, uma fonte de água doce, onde todos saciam a sua sede, que é o meu filho Jesus. Ele veio por mim e comigo sempre está. É por isso que Satanás me persegue, pela inveja que tem de mim. Mas só para que tudo aconteça, como contam as escrituras que dizem, ela pisará com o calcanhar a tua cabeça, serpente do mal, e não poderás fazer nada. Isto é o que torna o seu ódio cada vez maior, porque nunca poderá me vencer. Meus filhinhos, quando muitos estão recitando o rosário em meu nome, e entregando a Jesus as suas orações, afastam-no para longe de suas casas. É por isso que eu vivo pedindo ao mundo inteiro. Rezem. Rezem sem cessar, porque o dia deste tirano está chegando. É só ter um pouquinho mais de paciência, que a luz irá brilhar para sempre, no coração de todos que foram escolhidos. Obrigado, meu filhinho. Que a paz de Deus esteja sempre com todos. Maria, Rainha da Paz 3 de março de 1995 Não é palavra boa, mas também é ruim. Pode ser não para mim, quando a pessoa deixou tudo para seguir-me. Não pode ser também o contrário. Não quero ir mais à missa, não quero mais saber de rezar. Não ando com esse tipo de gente que só vive rezando, e assim por diante. Eu, meu filho, só disse não para o diabo. Mas, para tudo que criei, eu jamais disse a palavra não. Uma mão fechada quer dizer não, enquanto eu morri na cruz com elas abertas. Um olhar de vingança, nota-se que vem do coração. Um não para o perdão, num casal que não se une à palavra, não está entre os dois que só vivem brigando. Para quem é viciado, se conhece que não quer largar o vício, conselho, não. Um pai mal-humorado, os filhos já têm medo, porque só ouvem dele, não. Uma mãe que evita ter filhos, antes de casar, já mentiu no altar. Filhos, não. Bento, meu filho querido, se esta palavra gastasse, não existiria mais, porque desde que eu fiz o homem e a mulher, ouço 90% não. No jardim do Éden, pedi para Adão e Eva não tocar na árvore da vida. Tão logo me afastei deles, esta palavra me deram como resposta, não. Então começou a desobediência no coração de Caim e Abel. Um me aceitou, o Abel. O Caim, não. No reparo da humanidade, pedi à minha mãe que falasse para todos. Se eles não se convertessem, iria cair um grande castigo. Só Noé com sua família que me aceitou. Do restante, só ouvi não. Com Moisés e com outros que eu ia enviando para se chegar a mim, esta palavra era só o que eu ouvia. Não. Meu filho, quando vi que não tinha mais jeito, me fiz homem no meio de todos para atrair pessoas para seguir-me. Não teve jeito. Aonde eu chegava, milhares me seguiam, mas no fundo do seu coração, eu já sabia que iam me trair. Entreguei-me nas mãos dos carrascos para morrer pelos erros dos homens. Sofri tanto que a dor que passei na história da criação toda, ninguém na terra passou o que eu passei. E mesmo assim, até Pedro, meu fiel apóstolo, três vezes me disse não. Meu filho querido Bento, se juntasse esta palavra no mundo inteiro, não caberia no oceano. Restaria para mim só uma pequena ilha com a palavra sim. Ah, como eu gostaria de ouvir da boca dos meus filhos esta palavra. O que a minha mãe vem pedindo para todos se converterem, ela já cansou de tanto pedir. Meus filhos, voltem para Jesus. Ele é a solução para tudo. Ele é o único caminho. Eu e ela pouco ouvimos sim, Jesus. Sim, mãezinha. Quando eu chamei Maria para ser a minha mãe, ouvi uma palavra que saiu do fundo do seu coração. Sim, meu senhor, faça de mim a sua vontade. José só ficou um pouco confuso, mas logo reconheceu e disse sim para mim. Agora está na hora da colheita, e os operários pouco me atenderam dizendo sim. Os frutos já estão maduros e a colheita tem que ser feita o mais rápido possível. Se não fizer logo, todos podem se estragar. E isto, eu não quero que aconteça. Bento, meu filho, peça por favor que me ajudem. Eu, Jesus, não aguento mais ver o diabo rindo de mim a toda hora. Meus filhos queridos, ouçam o que vou dizer através deste meu portador. A falha é tão grande na terra pelos pecados que nas profundezas do inferno já não cabem mais ninguém. É apavorante. O diabo colocou em cada esquina da cidade e nos campos dezenas de soldados dele para na hora levar milhões de pessoas acorrentadas. Por favor, meus filhos, não fiquem parados. Levem minha bandeira branca na mão e falem. Queremos paz. Queremos viver. Queremos liberdade. Queremos o nosso Salvador. Vão, meus filhos. Não há mais tempo a perder. Confie em mim. Eu sou o que sou e dou a minha vida como já dei por vocês. Minha bênção para todos que quiserem ser meus operários. Jesus. A divisão 4 de agosto de 1995 O livro da vida ainda não se completou mas falta pouco e nele só entram os que se purificarem no meu sangue e comerem do meu corpo. Fora disso, ninguém terá parte. Mesmo aquele que começou e depois desistiu também nada terá. Neste meu livro as vidas são notificadas por meu pai e dado a mim. A chamada será feita pelos meus anjos e santos. Então, um por um passará para a vida eterna e os que não se acharem nela chorarão de tristeza por não terem acreditado neste mistério. Os grandes ficarão apavorados por saber que suas riquezas de nada adiantaram. Os falsos pastores vão sentir vergonha do que fizeram. As prostitutas e os homens perdidos se colocarão um na frente do outro sem saber o que dizer pela sujeira que plantaram. Os bandidos e os assassinos suas carnes tremerão de arrepios. Assim será feito. Bento, meu querido filho, quem já está no livro da vida não será mais anulado como no caso teu e de tua família. Tua dedicação no meu trabalho fez que meu pai escrevesse o nome de vocês neste livro. E junto com vocês são milhares e milhares de vidas que se dedicaram inteiramente no meu serviço. Não há motivo de a pessoa dizer meu Deus fui tão pecador ou pecadora o que passou por isso eu vim ao mundo para buscar os corações arrependidos e agora chegou o momento da escolha. É por isso que muitas famílias estão se dividindo. Os que são meus continuam fortes na fé. Os que estão em dúvida muitos ainda podem se salvar desde que voltem para mim sem olhar para trás. Do contrário não haverá tempo. As horas que restam são bem poucas. Meus filhos quando eu disse tu pensas que vim trazer a paz eu trago é a espada para separar os pais dos filhos e os filhos dos pais. A sogra da Nora. É isto que está acontecendo nestes últimos tempos. É aí que se completa o que eu falei. Mateus 10 34 37 porque eu sabia que quando as horas se aproximassem as famílias iriam se dividir. Uns por causa da herança outros porque foram atrás de falsos pastores e muitos por cair na droga e sexo. Vejam meus filhos que nada falhou do que foi escrito há dois mil anos atrás. Pense bem quando ler essa mensagem. É verdade. Nunca houve tanta confusão como agora. Eu não posso dizer que a hora não está chegando. Se eu disser que não é serei igual a Tomé. Por isso meus filhos eu Jesus teu salvador também falei. Feliz aquele que não vê e crê. João 20 26 30 Agora chegou a hora e o momento de tu acreditares em tudo que estás vendo. É sinal da minha volta que está tão próxima. Lembre-te que nada acontece por acaso. Tudo isto que está acontecendo foi deixado para os últimos dias sendo Satanás o causador de toda perseguição porque ele está vendo o seu reinado no fim. Como não tem mais tanto tempo ele não para mais. A sujeira dele entra em toda parte para quem permite. olhando-me todos os dias sem perder mais a fé em mim eu Jesus posso te tirar de toda maldade deste mundo e te salvar. Fiquem com a minha paz meus filhos amo-vos muito Jesus Igreja é lugar de oração e muito respeito. 13 de maio de 2016 13 de maio na cova da Iria eis que ali estive para anunciar aquele povo que Jesus já estava pronto para voltar mas não deram o devido respeito e de lá para cá mudou quase tudo. A igreja primitiva aos poucos vem fazendo o que não devia até ali tudo estava como Deus queria foi só deixar as coisas acontecerem tão logo veio a guerra. Poucos para mim deram ouvidos hoje Fátima só existe no nome mas o devido respeito já não tem mais. Os padres deixam de fazer como sempre foi num lugar sagrado não poderia vir uma seita perigosa se misturar tão perto. Para mim está sendo uma afronta e para Jesus muito mais ainda. Agora eu Maria pergunto onde está a fé que ali existia? Igreja é lugar de oração e muito respeito. Se os leigos para isso pouca importância dão então já não é mais a igreja que sempre foi primitiva. O próprio inimigo vem tomando conta. É daí que cada ano que se passa Portugal vai ficando cada vez mais confuso como aqui no Brasil. Duas línguas que poderiam se entender devido ao compromisso que deveriam ter com o nosso Criador. Manter a Santa Igreja Católica sempre fora de toda maldade que esta raça da humanidade vem praticando. Mas como nosso bom Deus sempre vem perdoando os erros e o pecado é por causa dos escolhidos neste país que é o Brasil ainda se dá conta da verdade por este que está a serviço de Deus Papa Pedro II. Como rainha do céu e da terra peço pela última vez deem mais um pouco de respeito a esses dois países porque foi em Portugal que derramei as bênçãos de Deus como aqui no Brasil mas onde estão as autoridades eclesiásticas que nada fazem para mostrar que se não houver junto na escolha de um novo presidente um membro da igreja católica tudo pode acontecer não como foi a segunda guerra mundial mas o extermínio de duas nações que deveriam servir de exemplo para o mundo inteiro aqui permanece o último profeta mas tão logo meu santo filho Jesus virá para tomar conta só para com os filhos da luz senhora de fátima e papa pedro segundo sempre dobrar os joelhos diante dele 23 de agosto de 2005 convictos todos devem estar na certeza da vinda de Jesus e não se deixem se embaraçar procurem se organizar com pessoas religiosas que saibam amar e respeitar as leis de Deus e que nenhum homem venha atirar esta dádiva que Jesus concede a cada um que vem escolhendo olhem que o tempo é este e não haverá mais prolongamento desfrutem das graças que já vem recebendo isto é uma pequena prova do que é a outra vida esta que estamos vivendo junto com ele Jesus e sua e nossa mãe Maria que deem também ouvido a tudo que ela vem pedindo rezai o santo rosário observai os mandamentos da lei que os profetas escreveram e não mudeis nenhuma palavra nem tireis um só tio permanecei fiel diante do senhor ao entrar diz na santa bela e pecadora igreja católica usai vossas melhores vestes dobrando sempre os joelhos em frente ao sacrário se ele estiver no centro porque ele é e sempre foi o centro de tudo só que o diabo vem tirando de muitas igrejas este privilégio para tomar o santo lugar de jesus e poucas pessoas vêm observando tudo isto um não dobrar mais os joelhos em frente ao sacrário é um desprezo a nossa majestade no céu não há um anjo nem um santo que deixa de fazer este ato diante dele vocês irmãos em cristo façam o mesmo respeitem ele o máximo que puderem para terem o direito de passar dessa vida para esta que estamos vivendo não se refere ao que estou falando que sejam obrigados a fazerem porque esta palavra obrigado é somente o diabo que exige jesus por sua vez não obriga ninguém mas espera respeito para com ele e isto aos poucos vem se acabando no mesmo gesto que um comandante do exército quer que seus soldados prestem continências diante dele jesus ama seus filhos que vem reconhecendo esse ato de sempre dobrar os joelhos diante dele jose a peregrinação 20 de novembro de 2004 não há país que não venha de uma forma ou de outra procurar fazer suas preces pedindo-me que o ajude nesses momentos mais difíceis porque quem me conhece sabe que sou a única solução para resolver todos esses conflitos entre o povo judeu e o muçulmano há quem diga que jamais alguém virá dar conta dessa revolta que existe entre eles mas por detrás de tudo isto não são só eles são muito mais os de outras nações onde cada um quer defender o que lhe interessa aqui no Brasil país distante do povo europeu pouco se conhece do que vem se passando por lá mas eu posso ver tudo e não é com meia dúzia de palavras que alguns deles irão dar jeito a raiva é uma doença que já se infiltrou no coração daquele povo islamita muçulmano budista e de tantas outras seitas que não cabem aqui nesta mensagem onde eu possa colocar todas elas para falar de como vem reagindo porque em suas mentes o destino deles é um só vingança o patriotismo que cada um tem por seu país jamais irá admitir em deixar um outro querer entrar em seu território a palavra deus é obscura em seus olhos não por fraqueza e sim por terem medo de falar em mim diante de seus mandantes porque se ouvirem alguns deles falarem em meu santo nome jesus serão considerados traidores por isso esse povo jamais terá uma saída para a paz entendem eles de suas filosofias de seus modos de vida mas desconhecem os meus desígnios razão esta é que vem pondo todos em risco de uma grande catástrofe a pólvora armazenada está escondida sob proteção em lugares secretos onde querem que ali fique até o momento de atacar lugar este que se chamará armagedon apocalipse 16 16 será uma guerra sangrenta povo irritado vingança por todos os lados mesmo não havendo guerra como aqui no brasil mas os assaltantes começarão a invader casas e prédios e os moradores não saberão onde se esconder a fome pelo dinheiro será aterrorizante daí então quem tem fortuna irá desprezá-la com medo da morte não só no brasil mas em outros arredores as bombas explodirão por todos os lados o desemprego aumentará por não se ter mais segurança onde se trabalha uns virão contra outros e as igrejas muitas delas fecharão suas portas mas nada irá adiantar porque os assaltos continuarão e o governo declarará estado de sítio no seu país no qual vive então se lembrarão que a profecia cumpre-se os pedidos de misericórdia ouvirei de toda parte mas só os que irão passar para a outra vida serão salvos desta grande catástrofe e quem permanecer firme na fé dando o máximo de respeito para comigo e amando o próximo como a si mesmo jamais deixarei alguém pagar pelo que não deve estejam comigo meus filhos porque as horas serão negras daqui para frente Jesus gostou então preparamos um ebook com várias mensagens sem cortes para você ler e escutar Deus e Nossa Senhora querem falar com você através destas mensagens clique agora no link abaixo e receba o nosso ebook com as mensagens é gratuito meu muito obrigado e salve Maria Maria